Introdução às obras da lei e a maldição da lei em Gálatas, segundo James Dunn. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós retomamos a nossa série de estudos sobre a Carta aos Gálatas. Hoje eu quero fazer um panorama geral do estado e do momento em que estamos dentro desta série, e já começar a voltar a avançar com ela, que sem sombra de dúvida não somente é uma das principais séries aqui deste canal, como é o conteúdo mais aprofundado de estudo teológico sobre a Carta aos Gálatas em língua portuguesa no YouTube. Eu recomendo que você consuma esse material e faça um desafio. Duvido que você encontre qualquer outro canal teológico no YouTube que pretenda fazer uma explicação de Gálatas tão completa quanto a minha dentro desta série. Ainda que também estamos mais ou menos na metade da série, ou talvez um pouco menos do que a metade, então vamos falar muito mais coisas sobre Gálatas ainda. Mas mesmo assim esse já é o quadragésimo vídeo desta série, e você não tem em português nenhum outro canal que faça uma exposição tão acurada, tão profunda, tão detalhada da Carta aos Gálatas em forma de vídeo no YouTube. Tudo bem? Beleza. Então hoje nós vamos iniciar a nossa sessão de estudos desse material aqui do James Dunn sobre a nova perspectiva sobre Paulo. Beleza? Esse vai ser o material que vai guiar as nossas reflexões nos próximos muitos vídeos desta série. Não tenho certeza exatamente quantos vídeos, tá? Mas só pra recapitular, a gente começou essa série estudando o livro Paulo Biografia Crítica, do teólogo católico Jeremy Murphy O'Connor. Depois a gente fez uma sessão de estudos do livro Teologia do Novo Testamento, do Frank Tillman, que é um teólogo calvinista. Depois nós fizemos uma extensa sessão de estudos sobre o teólogo luterano Udo Schnelli, sobre esse livro aqui. E agora então nós estamos começando a quarta sessão desta série, estudando o James Dunn e a nova perspectiva sobre Paulo. E inclusive, pra contextualizar vocês, eu queria sair desse ambiente e ir lá pra minha playlist sobre a Carta aos Gálatas pra comentar um pouco algumas coisas de forma geral. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, eis que vos trago aqui pra minha playlist sobre a Carta aos Gálatas pra dizer algumas coisas a respeito dela e pra incentivar você, inclusive que acompanha o canal há menos tempo, a assistir os vídeos dessa playlist caso você ainda não o tenha feito, tudo bem? Essa playlist, ela se chama Carta aos Gálatas, Contexto Histórico e Exegese, Teologia do Apóstolo Paulo, e como eu já falei lá anteriormente, ela já está com 39 vídeos, esse vídeo que eu estou gravando agora é o quadragésimo vídeo, tá? Então olha aí, esses primeiros vídeos aqui, a Galácia e os Gálatas, a Data da Carta aos Gálatas, Galácia, Terra e Povo, Ministério Paulino entre os Gálatas, Judaizantes na Galácia, quem eram e quais suas táticas, um Cristianismo Alternativo, a Estratégia de Paulo na Galácia, Paulo em Missão Divina, o Cristo Vivo e a Carta aos Gálatas, a Carta aos Gálatas entre a Lei e a Fé, e por fim esse vídeo 11 aqui, Libertados para Serem Livres, todos esses primeiros 11 vídeos, então, se fundamentam na obra do teólogo católico Jeremy Murphy O'Connor, a Biografia de Paulo. Aí eu faço um vídeo para cada capítulo de Gálatas, ou seja, seis vídeos, porque são seis capítulos, falando de personagens, locais, temas e questões introdutórias, tá? Onde a gente lê o capítulo por completo e vai dando um panorama geral aí das questões sobre cada capítulo. Aí do verso, aliás, do vídeo 18 em diante, Problemas na Galácia, Autenticidade do Evangelho de Paulo, A Lei Mosaica na Carta aos Gálatas, A Dimensão Cronológica do Evangelho, A Graça e a Resposta a uma Lei Impossível de Ser Cumprida, A Dimensão Ética do Evangelho e Salvação Sem Esforço, então até aqui o vídeo 23, é onde a gente fala da obra do teólogo calvinista Frank Tillman. E por fim, lá do vídeo 24 até o vídeo 39, é quando a gente fala da obra do Udo Schnelli, do teólogo luterano. Então ele fala da crise galaciana, o motivo da crise entre os Gálatas, a reação de Paulo à crise na Galácia, o pensamento básico e fundamental de Paulo em Gálatas, a lei em Paulo, uma introdução aos problemas, as obras da lei, uma introdução à discussão, inclusive vamos voltar a essa discussão no presente vídeo, duas visões sobre a humanidade, participação no poder do Espírito, Abraão como figura de identificação, a função da Torá em Gálatas, segundo a velha perspectiva sobre Gálatas, a Carta aos Gálatas, mudança de status no batismo, o ápice da argumentação teológica de Paulo na Carta aos Gálatas, a liberdade que há de no amor, a Carta aos Gálatas é um documento antinomista, Paulo amadurece à medida que escreve a Carta aos Gálatas, e a doutrina paulina da justificação inclusiva e exclusiva na Carta aos Gálatas. Então só pelos títulos e tudo mais, você já pode ver que esse material, ele de fato é um material muito rico. Eu comecei essa série há três anos atrás, já faz aqui oito meses que eu não publico nada dentro desta série, e aí nós vamos voltar a trabalhar estas questões e recomendo a atenção de vocês aí que de fato gostam da teologia. Eu sei que muitos de vocês gostam do canal do Ezequiel porque tem muita treta e respostas a hereges, e fiquem tranquilos que isso também nunca vai faltar aqui no canal. Mas acima de tudo eu recomendo que vocês utilizem-se desses conteúdos mais teológicos aqui do canal para o enriquecimento pessoal de vocês. Esta série é simplesmente fantástica. E eu digo isso não por mim, mas por causa da Carta aos Gálatas, tá bom? Então vamos lá recomeçar o nosso estudo. Vem comigo. Ok, meus amados, então vamos lá bater um papo sobre o James Dunn e a nova perspectiva sobre Paulo. Esse livro tem ao todo 750 páginas, tá? Minha vontade era ler esse livro inteiro com vocês aqui nessa série, mas infelizmente não será possível por amor também assim, a concisão, vamos dizer assim. Ainda que eu não sei exatamente quantos vídeos eu vou fazer, sobre quais capítulos e tudo mais, mas vou fazer livremente para a gente contextualizar um pouco as principais discussões teológicas a respeito de Gálatas a partir do trabalho do James Dunn, tá? A nova perspectiva sobre Paulo é uma corrente de estudos dos escritos paulinos que de alguma maneira revitalizou o estudo de Paulo na academia e causa muita controvérsia, tá? Existem teólogos que amam a nova perspectiva sobre Paulo e existem teólogos que odeiam a nova perspectiva sobre Paulo. Tudo bem? No caso aqui do canal Vem Senhor Jesus, a gente tem uma apreciação ambígua desta teologia. Eu concordo com muita coisa do James Dunn e da nova perspectiva sobre Paulo, mas também discordo de alguns aspectos e conclusões centrais do pensamento do James Dunn. Então nada do que eu for falar aqui, a semelhança do que eu falei sobre o Jeremy Murphy O'Connor, sobre o Frank Tillman e sobre o Udo Schneeb não quer dizer concordância, mas quer dizer simplesmente que são teólogos importantes que têm as suas visões a respeito da Carta aos Gálatas com as quais a gente precisa dialogar academicamente, que é um pouco o propósito desta série. Aí lá no final desta série eu vou falar da minha percepção pessoal sobre a Carta aos Gálatas, depois do estudo bem amplo que a gente está fazendo. Mas o James Dunn é um dos meus teólogos prediletos, gosto muito dele, já li bastante coisa dele, acho um cara muito iluminado, muito inteligente, muito interessante. E hoje, no presente vídeo, eu vou ler a primeira folha desse artigo aqui, desse capítulo desse livro. As Obras da Lei e a Maldição da Lei, Gálatas 3, versos 10 a 14. Eu não vou ler o primeiro e o segundo capítulo, inclusive isso fica como, de alguma forma, um incentivo indireto para que vocês adquiram esse livro, leiam caso vocês tenham interesse nessas questões, e a gente já vai entrar direto na pancadaria, no estudo de Gálatas, especialmente um dos aspectos bem controversos da Carta aos Gálatas, que tem que ver com a tal das Obras da Lei, e da Maldição da Lei, ok? Que, inclusive, são imagens muito usadas por teólogos anti-adventistas para usar, de alguma forma, a retórica de Paulo em Gálatas, como se essa retórica fosse contra as convicções adventistas, o que não poderia estar mais longe da verdade. O Adventismo do Sétimo Dia não tem nenhuma discordância com o que Paulo ensina em Gálatas, mas tem muita discordância com o que certos teólogos, especialmente apologetas, assim, de mais baixo nível intelectual, enxergam em Gálatas. Mas aí é uma questão, de fato, do estudo minucioso do texto, da interpretação, e vamos lá bater esse papo, beleza? Então eu vou ler pra você aqui o primeiro parágrafo da página 187, depois o segundo parágrafo na página 188, e a gente termina por hoje, ok? É isso. Então, o James Dunn diz o seguinte. Dois estudos mais recentes sobre Paulo e a lei mostram ambos uma ampla concordância ao criticar a maneira pela qual Paulo trata a lei como inconsistente e autocontraditória. Então o James Dunn está apontando para o fato de que na época que ele estava escrevendo esse material aqui, e basicamente cada capítulo desse livro é como se fosse um artigo, dialogando com seus pares acadêmicos em função de discussões teológicas, então ele diz que na época que ele estava escrevendo isso aqui, havia dois estudos sobre Paulo recentes que afirmavam que o apóstolo dos gentios era uma pessoa inconsistente e autocontraditória quando falava do tema da lei. E aqui também é importante fazer uma digressão. O James Dunn não é um teólogo liberal que descreve a inspiração bíblica e coisas do tipo. Mas é basicamente impossível você fazer uma discussão acadêmica no mundo hoje e ignorar a pesquisa daqueles que são teólogos liberais, que estudam e que produzem a sua teologia calcados no método histórico crítico e que tentam tirar da percepção das pessoas a respeito da Bíblia esse universo sobrenatural, vamos dizer assim. Muitos desses teólogos, inclusive, não acreditam nem em Deus e coisas do tipo. Um exemplo, inclusive, de teólogos desse tipo aqui no YouTube em português é o Oswaldo da Tenda do Necromante. Eu discordo muito dele em muitas questões, mas me divirto muito vendo os vídeos dele. Também não vejo tudo, porque ele produz um conteúdo gigantesco, etc. Mas tem muita coisa interessante por lá, ainda que se você quiser dar uma olhada, eu recomendo o Cautela e não levar muito a sério o que o necromante fala. Mas tem muita coisa interessante por lá. E o fato é que quando você vai dialogar nos estudos teológicos, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que lidar com um monte de teólogos que vão desafiar determinadas interpretações do texto bíblico baseado na ideia de que não, o texto bíblico não é divino, inspirado. Inclusive, ele é inconsistente e contraditório. Aqui, no caso, estás falando do apóstolo Paulo. Aí, o James Dunn continua. E.P. Sanders argumenta que o rompimento paulino com a lei provocou várias questões e problemas e que suas diversas respostas, quando colocadas lado a lado, não formam um conjunto lógico. Ou seja, o que ele está dizendo é que Paulo um dia creu na lei, depois ele passou a não crer na lei, e esse rompimento de Paulo em relação à lei criou um monte de problema, e quando você lê o que Paulo escreveu para tratar do assunto da lei, ele fala uma coisa aqui, outra coisa contraditória ali, e não forma um conjunto lógico e harmonioso de convicções. Ah, Ezequiel, está muito abstrato o papo. Tem algum exemplo concreto? Tem. Aí, o James Dunn continua. Por exemplo, Particularmente, o tratamento que Paulo confere à lei no capítulo 2 da Carta aos Romanos não pode ser harmonizado com nenhuma das várias coisas que Paulo diz sobre a lei em outras partes. Em Romanos 2, Paulo passa, além de uma mera inconsistência ou variedade de argumentação e explicação, e chega a uma verdadeira autocontradição. Então, o que o E.P. Sanders está dizendo aqui? Inclusive, são citações do E.P. Sanders por parte do James Dunn. Que, por exemplo, Romanos 2 é um texto onde Paulo se contradiz a respeito da lei com o que ele fala a respeito da lei em outros pontos. Inclusive, é nessa seção da Carta aos Romanos que Paulo fala os que guardam a lei hão de ser justificados. Opa, mas eu sempre ouvi que Paulo ensinava que nós somos justificados independentemente da lei ou das obras da lei. Como é que Paulo pode dizer em Romanos 2, verso 3 que os que guardam a lei hão de ser justificados? Explica isso pra mim aí, querido teólogo anti-adventista. E aí, uma das explicações que algumas pessoas encontram é Paulo é incoerente. Paulo é contraditório. Todavia, pra nós que cremos na inspiração bíblica, essa resposta não é nem satisfatória nem correta. Por isso, a gente não coloca a palavra de Deus em contradição, ainda que a sua retórica possa oferecer determinados desafios lógicos, linguísticos e conceituais interessantes de se tratar, como, por exemplo, em Romanos capítulo 2. Inclusive, se você quiser ver um vídeo meu onde eu avalio Romanos 2, o capítulo todo, eu recomendo a você o meu vídeo sobre o livre-arbítrio em Romanos 2, em resposta à TV Caminho Livre, lá, o calvinismo e blá blá blá, onde eu leio o capítulo completo, explico mais ou menos o capítulo completo, e aí você já pode ter um pouco a noção aí das questões, ok? inclusive eu fiz uma série sobre Romanos, falando do livre-arbítrio em Romanos, um vídeo por capítulo, os 16 capítulos, tudo bem? É isso, galera, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para esse vídeo sobre Romanos 2, caso você queira lá dar uma olhada, beleza? Show de bola. Aí o James Dunn continua dizendo o seguinte, mais consciencioso do que o E.P. Sanders é H. Heisenen, é um teólogo, que consegue ver uma única maneira de lidar com aquilo que Paulo diz, e aí o tal do Heisenen, ele diz assim, contradições e tensões têm de ser aceitas como características constantes da teologia paulina da lei, ou seja, não só Paulo se contradiz, mas se contradiz constantemente. Aí ele diz assim, por exemplo, Paulo se sentia impelido a conclusão, aliás, o Heisenen se sentia impelido a conclusão de que Paulo contradiz a si mesmo. Bom, o nosso amigo E.P. Sanders usou Romanos 2 para dizer que Paulo se contradizia. Agora o Heisenen, quais são os exemplos concretos que ele usa para dizer que Paulo se contradiz? Aí o James Dunn diz assim, assim por exemplo, em Romanos 13 versos 8 a 10, Paulo parece que esqueceu o que ele havia escrito no capítulo 7, ou em Romanos 10 verso 4. Eu quero dar uma olhada mais atenta nisso aqui para demonstrar para vocês qual que é o argumento do tal do teólogo aqui do Heisenen, tá? Que inclusive tem vídeo aqui no canal falando de todos esses textos aqui. Então, olha que interessante. Romanos capítulo 13 versos 8 a 10. O texto diz assim, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. de fato, esse texto é absolutamente extraordinário e ele fere de morte a leitura antinomista, anti-adventista daqueles que querem usar Paulo assim como se Paulo fosse um representante do CACP contra as heresias da Ellen White do adventismo e blá blá blá. Porque eu não sei se você percebeu que nesse texto inclusive Paulo advoga a obrigatoriedade da guarda do sábado por parte do cristão em função de que o amor é o cumprimento da lei e o cristão deve amar ao próximo cumprindo a lei. Não é algo do tipo assim. O cumprimento da lei foi substituído pelo amor ao próximo. Não, é o contrário. O amor é o cumprimento da lei. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Então, obviamente, que quem ama o próximo deve cumprir a lei. E aí ele cita vários dos dez mandamentos e diz e se há qualquer outro mandamento além dos que eu estou aqui explicitamente citando tudo isso se resume no amor ao próximo como a si mesmo. E sim, há outros mandamentos dentro dos dez mandamentos que não foram citados aqui mas que também são resumidos no amor ao próximo. Mas o aspecto central do que o Heisenen está argumentando é que é o seguinte. Olha que interessante. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Diz Paulo em Romanos 13 verso 8. Mas espera aí. Em Romanos capítulo 7 ele não diz que ninguém cumpre a lei? Que a gente tem assim prazer na lei de Deus na nossa mente mas na nossa carne tem uma outra lei que é a lei do pecado e da morte? Então, de acordo com a leitura de algumas pessoas sobre Romanos capítulo 7 não se pode dizer que ninguém tem amor no sentido de cumprir a lei. Que ninguém cumpre a lei e todo mundo vive na escravidão do pecado. Então, o Heisenen usa dinâmicas textuais desse tipo pra dizer que Paulo contradiz em Romanos 13 o que ele afirma em Romanos 7 e também em Romanos 10 verso 4 que é o famoso texto porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Opa, peraí. Se em Romanos 10 4 se diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê por que que aqui em Romanos 13 quem crê deve amar ao próximo e guardar a lei? Não era o fim da lei? Agora tem que guardar a lei que chegou a um fim? O que inclusive demonstra que para que a palavra de Deus não seja vista de forma contraditória tanto Romanos 7 quanto Romanos 10 verso 4 são textos que não podem ser lidos da forma como a maioria dos teólogos populares leem como se o fim da lei é Cristo quer dizer que agora não precisa mais guardar a lei o que inclusive seria uma coisa completamente absurda porque o fim da lei é Cristo então agora você pode roubar matar mentir adulterar não guardar o sábado e coisas do tipo o que seria de fato um contrassenso e um absurdo e uma contradição com o que Paulo afirma em Romanos capítulo 13 e se alguém me permite aqui a crítica ao tal do Heisenen esses textos não precisam ser vistos como contraditórios tudo bem? ainda que sim eles possam dentro do nível da retórica oferecer alguma dificuldade para quem faz uma leitura muito fundamentalista e muito específica de determinados textos e que às vezes não entendem exatamente o sentido que Paulo queria dar em relação a uma determinada frase do tipo o fim da lei é Cristo ou dos meus membros existe a lei do pecado e da morte que é contrária à lei de Deus e eu não guardo a lei de Deus e ponto final talvez as dinâmicas para as quais Romanos 7 Romanos 10 verso 4 apontam não sejam tão simples quanto alguns pretendam e não estão em contradição com Romanos 13 versos 8 a 10 mas a depender do tipo de leitura que uma pessoa fizer sim elas estão em contradições e por que que a gente então mantém a nossa visão adventista a respeito das coisas porque Romanos 13 versos 8 a 10 nos dá respaldo absoluto amar ao próximo não substitui a lei de Deus é a própria lei de Deus e você não pode amar ao próximo descumprindo os 10 mandamentos inclusive o sábado como está implícito na ideia se há qualquer outro mandamento tudo nesta palavra se resume amarás o próximo como a ti mesmo tudo bem? inclusive já fiz vídeos no canal sobre isso já escrevi livros sobre isso etc 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 só achei por bem reenfatizar um pouco tais e tais questões ok? então vamos lá continuar a leitura aí o James Dunn diz assim também Romanos 2 está aliás versos 14, 15, 26 e 27 está numa completa contradição a tese principal da sessão eu não vou comentar aqui Romanos 2 que já deixei aí a indicação do meu vídeo tá bom? aí ele continua segundo Heisenen Paulo formula teorias artificiais e conflitantes sobre a lei e a artificialidade e a tensão são evidentes não só em Galatas 3 versos 10 a 12 onde Heisenen encontra o argumento de que Galatas 3 verso 10 está em contradição ao argumento em Galatas 3 versos 11 a 12 então vamos dar uma lida ali pra gente entender aí a posição do tal do Heisenen vamos abrir a Bíblia em Galatas capítulo 3 e aí nós vamos ler do verso 10 a 12 onde a palavra de Deus diz assim todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo da maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé ora a lei não procede da fé mas aquele que observar seus preceitos por ele viverá então esses versos 11 e 12 o Heisenen supõe estar em contradição com o verso 10 mas não vamos se aprofundar nisso aqui nesse momento a função de tentar explicar estas questões ficará para os próximos vídeos o presente vídeo é só para introduzir os problemas tudo bem beleza então essa é a primeira sessão aí do que a gente vai ler na obra do James Dunn aí no segundo parágrafo aqui na página 188 eu vou ler o parágrafo completo e depois comento para terminar James Dunn escreve assim pessoalmente falando eu considero explicações assim muito insatisfatórias é claro que não devem ser excluídas a princípio mas como formas de encontrar um sentido no texto precisam ser classificadas como hipóteses de último recurso inferiores somente a correções especulativas do texto as quais também não combinam com uma boa exegese o fundamento básico para a boa exegese é o respeito pela integridade do texto e no caso de alguém como Paulo o respeito por seu calibre intelectual e pela sua competência teológica esse respeito exige que consideremos constantemente a possibilidade ou até mesmo a probabilidade de que as situações enfrentadas por Paulo eram mais complexas do que poderíamos perceber hoje ou incluíam importantes aspectos que são hoje invisíveis para nós portanto antes de recorrer a essa espécie de conclusão eu gostaria de estar totalmente convencido de que penetrei no máximo possível na mente e no contexto dos escritos de Paulo e é nesse aspecto que me parece que tanto Sanders quanto Heisenen deixam a desejar apesar do ar do trabalho que dedicaram ao tema e apesar da iluminação que Sanders trouxe para nossa compreensão do judaísmo palestiniense em relação a Paulo e ainda apesar do impressionante cuidado que Heisenen demonstrou em sua discussão com a literatura secundária sobre o tema ambos deixaram de penetrar suficientemente na situação social a qual pertenciam tanto Paulo quanto a lei não obstante seu mérito de terem voltado com toda razão as costas a uma exegese individualizante da teologia paulina da justificação eles deixaram de captar o sentido e a importância plenas da função social da lei no tempo de Paulo e da maneira como essa determina e influencia tanto o problema enfrentado pelo apóstolo como a sua resposta o que o James Dunn está dizendo aqui é basicamente o seguinte eu James Dunn não concordo que Paulo é um cara contraditório não é que eu precise excluir que ele possa ser contraditório mas a ideia de que Paulo está sendo contraditório como tipo assim a solução dos dilemas textuais deveria ser a última opção do intérprete e essa opção ela só é inferior ao intérprete que pretenda corrigir o texto por alguma especulação tipo assim não, não Paulo escreveu em Romanos 2 verso 13 que os que guardam a lei hão de ser justificados mas não na verdade ele queria escrever que ninguém será justificado porque ninguém guarda a lei então ninguém será justificado no final por guardar a lei ok mas essa especulação que diz que Paulo teria que escrever outra coisa em Romanos 2 verso 13 diferente do que ele escreveu é uma postura ridícula por parte de um exegeta o exegeta precisa entender o que o escritor no caso Paulo escreveu não mudar o que ele escreveu porque isso não se coaduna na sua caixinha teológica nas suas burrices e blá 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 entendeu e aí ele diz assim que tudo isso inclusive implica que você precisa ter respeito pelo apóstolo Paulo entender o seu calibre intelectual e a sua competência teológica não sair pressupondo e concluindo que ele é um débil mental que se contradiz constantemente falando um monte de bobagem sobre a lei pelo menos o James Dunn não concorda com essa postura e aí ele diz assim que provavelmente o que explique esses fenômenos textuais é que as situações enfrentadas por Paulo em Gálatas em Romanos em outros momentos da sua obra eram mais complexas do que às vezes a gente só lendo as cartas entende e talvez houvesse todo um clima cultural e algumas percepções a respeito dessas coisas por parte dos ouvintes e dos leitores de Paulo que pudesse explicar o fenômeno textual mas que a gente hoje não tem mais acesso e aí o James Dunn diz assim então o que eu vou fazer eu vou tentar me aprofundar ao máximo na mente no contexto dos escritos de Paulo pra tentar entender o que de fato ele está dizendo e não vou sair dizendo que ele está se contradizendo ok e aí ele supõe que a função social da lei seja algo importante pra esclarecer essas questões inclusive é o nome do próximo vídeo da próxima sessão tá vendo a função social da lei que a gente vai discutir a partir do próximo vídeo dentro desta série então é muito legal assim a gente perceber que Paulo é um pensador complexo profundo interessante que tem gente aí querendo dizer que ele é contraditório tem gente querendo dizer que não e querendo propor um estudo mais profundo e estudo mais profundo muito agrada aqui o Ezequiel Gomes e nós vamos fazer algumas discussões e voltando James Dunn tem várias convicções com as quais eu discordo mas nós vamos dialogar com elas porque é um pensador de grande calibre grandes contribuições aos estudos do apóstolo Paulo especificamente também sobre a carta aos gálatas que é do nosso interesse aqui e vamos voltar e vamos bater esse papo aí sobre as obras da lei a maldição da lei tudo isso é contraditório não é é coerente não é e qual o verdadeiro sentido destas imagens isso tudo implica que os adventistas são hereges ou simplesmente implica que os anti-adventistas são basicamente analfabetos funcionais qual você acha que é a melhor resposta vamos avançando nessas discussões nos próximos vídeos um abraço